Mas que loucura, o que ela faz com a bunda? Chacoalha, chacoalha, afuna Vai ser boa assim pra lá E pra me provocar, ela some Mas primeiro me fala seu nome Pega o microfone que hoje eu vou te anunciar Chama Ô Tatiane, que rabaz gigante No meio do baile mostra que tu se garante Pé no Tommy, 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 Tommy No Tommy, 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 Tommy Ô Tatiane, que rabaz gigante No meio do baile mostra que tu se garante Pé no Tommy, 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 Tommy No Tommy, 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 Tommy Deixa eu zoar, deixa eu beber, deixa eu mostrar o que eu posso fazer Olha o beat que o Lucas lançou, faz as rovinha descer Tá ligado que eu tenho poder? Já meu nome que eu quero ver É Tatiana, é só pra ele, é Tatissaki pra você Já tô cheio de novelo, mas não quero me enrover O gravino alto-falante faz o meu bom de premi Premi, preme, 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 preme Primei, ouvi-te o seu local, seja todo o teu bravo